Fala pessoal, hoje eu tô bem triste porque teve um caso assim lá em 2018 lá no mercado que vocês assim gostam de cachorrinho e tal e é uma história que vocês precisam espalhar no mundo inteiro porque isso que eu vou falar é muito triste e eu tava chorando de tanto tristeza que é isso um homem assim, abandonou um cachorrinho que era preto e branco aí como o segurança viu que ela tava ficando lá eles decidiram dar comida e água pra ela aí o cachorrinho pensou que era ali no lar dele e daí havia uma havia uma havia um convidado assim era um segurança assim daí o segurança falou que tinha que que o ladinho que tá tudo limpo daí ele falou que tinha que tirar o cachorro de lá ele deu veneno pro cachorro daí o cachorro não sentiu nada daí o segurança pegou uma barra de ferro começou a bater no cachorro até ele não aguentar mais daí ele... daí ele... daí o cachorro quebrou duas patinhas daí ele... aí daí ele não aguentou e morreu e é muito triste assim ouvir uma coisa dessas assim mas tem que espalhar no mundo inteiro quem quer que fosse segurança tem que denunciar ele pra... né... porque ninguém nunca viu um homem fazendo isso com um cachorrinho e o nome do cachorrinho era manchinha daí... tem que denunciar esse homem pra... né... nunca... não... a gente nunca ouviu uma coisa dessas assim de um homem batendo com uma barra de ferro dando veneno mas agora tá lá no céu num lar bem melhor dos cachorrinhos então foi isso espero que vocês tenham gostado me sigam lá no facebook e falou eu sei o que vocês tenham gostado o que vocês tenham gostado